A conta única ou a primeira parcela do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano e da taxa de coleta de resíduos sólidos de Jacareí no exercício de 2021, já estão sendo distribuídos pelos Correios. A ação visa oferecer mais agilidade e facilidade para os contribuintes que optarem pelo pagamento online, já que o vencimento acontece em 15 de março. A Prefeitura também disponibilizou para aqueles que preferirem o boleto para impressão direto no site jacarei.sp.gov.br. É, só lembrando que pelo quinto ano consecutivo, o prefeito Isaías Santana não autorizou o aumento do IPTU na cidade. Isso é bom e também ao mesmo tempo ruim, né? A minha preocupação é quando mudar o governo em Jacareí, o que vai acontecer com os contribuintes do IPTU na cidade. Isso me assusta bastante e tomar o prefeito Isaías, que é um jurista, pense nisso e dê uma travada, porque senão a coisa vem e vai vir com tudo mesmo, com certeza.